Oi pessoal tudo bem? Hoje veio trazer um vídeo de como criar um jogo na It's Magic. Gostou da ideia já deixa o like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do canal. Agora bora pro vídeo. Bom a primeira coisa que tem que fazer é criar um projeto. Agora pessoal vamos baixar o player para colocar no nosso jogo. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Bom pessoal eu sei que vocês devem estar pensando mas isto não é criar um jogo. É por isto que neste vídeo irei mostrar o básico de criar um script de ligar e desligar a lanterna. Então fique até o final do vídeo para entender melhor como fazer passo a passo o tutorial. Se inscrever no canal. 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 Então foi isso. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal.